Quando me perdi na solidão Você apareceu e deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você Mas a gente gosta e deixa o amor acontecer A gente quer ver tudo, fica junto pra valer É uma loucura, é uma alceintura Amar você Mas a gente gosta e deixa o amor acontecer A gente quer ver tudo, fica junto pra valer